Triste da vida que deixaram o módulo do século XVIII, o pico vem todinho dentro. Coisa linda. Ali Curarama. A igreja Curarama é tão bem cuidada. Curarama, né? É, bem cuidadinha. Curarama, terra querida, é igreja Curarama é linda também. É, o bracinho é muito bem cuidada. Tem que entrar pela vaga. Tem que entrar aqui na igreja de venda antiga fechada aqui. E agora? Sobe lá para a próxima igreja. Vamos fazer uma filmagem geral de Curarama. Pessoas de Curarama. Meu bem, eu te amo. Meu Deus é amor. Tá cá? Escola Municipal. Em Terexina. E aí? Tem que parar de ir na sombra. Tem que parar de ir na sombra. Não vi. Forquilha. 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 Banço do Pedro. Então parar de ir na igreja. O Anangê Putsquim saber quais os pontos turísticos das cidades. Aqui, vai aqui uma área. Aqui, eu vou parar aqui ó. Lindo de prau da igreja, cara. De muito bom gosto. Tá, se a senhora não está gostando, não é? Olha no butiquinho, então. Olha no butiquinho. Olha no butiquinho. Olha no butiquinho. Olha no butiquinho. Barbearia. Barbearia. E aí E aí E aí E aí E aí Quer a mão, dona Cristina? Não, obrigada. Que bom que é fezinho aqui. Vem a conhecer o burarão. Sabe televisão e tudo, não foi? Sim. As fábricas, as coisas... A gente tava com chachaça. É.